Música Falar de festas juninas é muito gostoso, principalmente no Brasil, onde neste período é comemorado o Festival de São João, São Pedro e Santo Antônio. As quadrilhas estão em primeiro lugar. Nós estamos aqui no bairro Mocambinho, na zona norte de Teresina, onde há seis anos existe o grupo cultural Luar do São João, que tem como objetivo, além do tema, trabalhar o figurino para encantar e vencer as competições. Nós fomos lá acompanhar como é que é o trabalho de todos os integrantes. Música Para participar de competições oficiais de quadrilhas, é preciso, antes de tudo, ter um bom figurino. E para se obter êxito, realmente não é nada fácil. Música Os integrantes do Grupo Cultural Luar do São João estão sempre preocupados com os aplicativos, bordados e as costuras. Estes são pontos fundamentais para o sucesso em um festival. A equipe, inclusive, já foi campeã três vezes em um evento local. Todas as pessoas que são envolvidas com a produção da quadrilha têm total apoio para produzir e fazer o que tiver na mente. A gente tem uma liberdade muito grande, tem um apoio muito grande por parte da diretoria para realmente dar asas à nossa imaginação. Porque hoje em dia não adianta você ficar só na mesmice de falar sobre o Nordeste, de falar sobre fogueira, sobre balão. É bonito? É. Mas quando a gente tem a audácia, a perspicácia de poder fazer algo maior, isso vale mais. Se planejar antes de cada apresentação. Esta tem sido a filosofia. O Derson é dançarino. Assim como ele, todos do grupo vão vestir o chachado. Este figurino é baseado no estilo dos cangaceiros, no início do século. É importante demais participar do cangaço. Nós somos um grupo à parte na Junina. Existe um trabalho muito complicado de se fazer com o figurino e com as coreografias, mas eu acredito que a coordenação foi maravilhosa em colocar o cangaço nesse tema. São nove meses ensaiando, para quando chegar no dia a gente fazer tudo perfeitinho e o público goste. No grupo de quadrilha Luar do São João, existem 102 dançarinos e 51 pares. Cada par tem direito a dois figurinos. As atividades são realizadas com pouco dinheiro. Eu acredito que o diferencial do trabalho da Luar do São João é trazer materiais alternativos. Porque, assim, fazer um figurino caro, qualquer um consegue. Agora, fazer um figurino alternativo, com materiais baratos, aí é que é complicado. O tema deste ano será sobre os anos dourados. Representar Teresina no Nordeste é motivo de felicidade para todos aqui. Dançar, todo mundo dança, né? Mas amar e fazer isso, entregar de copiar, é mais importante. O único pensamento que vem em minha cabeça é só alegria e felicidade. Só isso. Bebê Antena 10 Pertinho de você Bebê Antena 10 Bebê Antena 10 Bebê Antena 10